Vamos lá então, Tenkat, boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Seja bem-vindo aí novamente, boa sorte. Obrigado. Tenkat, obviamente que você estava acompanhando, claro, não só o Londrina como o campeonato todo. O que você viu do time do Londrina? O que você imagina que seja necessário dentro da sua filosofia de trabalho mudar? Ou, enfim, o que é que o time, daquilo que você viu, você pode colaborar nesse momento para que o time recupere aí uma sequência vitoriosa? Olha, Lúcio, o treinador parado tem que ter um panorama geral de todas as equipes. Então, se era só o Londrina que eu estava vendo, não. Então, acompanhando o campeonato brasileiro em geral, principalmente a Série B, que é o meu mercado, e a gente é realista disso. E claro que vi alguns jogos do Londrina, acompanhava os resultados. Mas nem todos eu ouvi, porque às vezes exigia uma equipe que a gente entrava em negociação e você estava de olho naquela equipe. Então, você tinha que estar taticamente e organizacionalmente sabendo o que estava acontecendo com aquela equipe. E o Londrina estava muito bem, vinha muito bem e teve muito bem. É uma campanha espetacular. Acho que dos primeiros turnos aí de todas as quatro Série Bs que está sendo disputada é a melhor. E teve um momento de oscilação, que é normal, e alguns jogadores que se lesionaram, que saíram da equipe. E diante de uma oscilação, diante de uma necessidade, houve a necessidade de se trocar. Porque o futebol é isso, já aconteceu comigo. Estive no Atlético-Guaniense, fiquei nove meses lá, faltando seis rodadas. Foi trocado, tinha um projeto para o acesso, estava próximo do acesso, trocou. Então, acontece, porque o dirigente percebe que há necessidade de fazer-se alguma coisa diferente. E houve a troca, eu sou um treinador de futebol. Então, quando houve a troca, na quarta-feira o Sérgio entrou em contato comigo e perguntou. Se tinha o desejo de voltar, claro, não há dúvida, até porque fui feliz aqui e vitorioso com ele, com toda a comissão técnica que está aqui no Londrina. Isso que eu tenho que exaltar. O Tenkat não está voltando como o grande responsável que talvez vai colocar o Londrina na Série A, ou que será o Salvador. Não, esqueça disso. Eu fui vitorioso aqui no passado, mas diante de uma comissão técnica competente que está aqui hoje, preparação física, preparador de goleiro, que o goleiro nosso hoje é considerado um dos melhores da Série B, mais uma vez, mesmo tendo o César, que é um grande goleiro, que está de volta, outros grandes atletas. Então, é comissão técnica, jogadores e a própria direção, que pode observar, mesmo após a minha saída, Londrina fez uma Série B em 18, boa, regular, chegou de novo para o acesso, de novo ela está fazendo, isso significa o quê? Gestão. Então, é trabalho de gestão e está sendo muito bem feita pelo Sérgio, pelo Simar, pelo trabalho de conjunto. Então, é o que eu vejo. Os detalhes, internamente, se eu disser para você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, acho que seria até negligente da minha parte, de tomar uma avaliação prévia, rápida, eu sei alguns detalhes que precisam ser feitos, taticamente, talvez até algumas modificações, mas isso nós estamos conversando internamente com todos os profissionais que estão envolvidos, estamos identificando todos os atletas do elenco, até porque eu não tinha a dimensão de todos do elenco, então, passo a ter, então, aí a gente gradativamente vai tomando ciência daquilo que a gente pode fazer, daquilo que talvez a gente tenha que trocar e daquilo que talvez a gente tenha que buscar, para melhorar a equipe e realmente transformar essa equipe, nessa equipe que está brigando por acesso e que vai brigar até o fim pelo acesso, que é o objetivo principal. Como é que o Tenkat volta um ano e nove meses depois? Feliz, maduro, aquilo que eu digo, às vezes é importante você fazer uma mudança de áreas, entender o futebol brasileiro, a minha saída do Londrina era um desejo meu, para entender a realidade do futebol brasileiro, tive duas passagens repentinas, uma até mais longa no Atlético-Goianiense, que foram nove meses de trabalho, já no Vitória um pouco mais curto, mas por uma turbulência terrível, não pude nem trabalhar, então, nem digo o que tive no Vitória, mas feliz por estar voltando ao Londrina, feliz pelo Londrina, porque realmente sempre tive a identificação, foi aqui o clube que me projetou, as oportunidades, graças a Deus, primeiro agradecer a Deus, mas aclaro ao Sérgio, por ter dado essa oportunidade desde a base, lá quando eu peguei com ele, lá no Irati, e depois projetando, dando as oportunidades, então, é uma questão de oportunidade, no entanto, que eu vou ser sincero, quando o Sérgio me ligou, até fiquei num primeiro momento assim, será que é o momento de voltar? Não é, mas voltei em função do que eu tenho de compromisso com o Sérgio, daquilo que ele fez por mim, daquilo que o Londrina fez por mim, e daquilo que eu acredito que eu possa fazer, tanto pela gestão do trabalho aqui, como, ao mesmo tempo, pelo Londrina. Então, eu acho que é uma gratidão que eu tenho imensa com o Sérgio e com o Londrina. Temcate, você já falou que é um conjunto, não é só você, tem a direção, mas, já que essa troca foi no comando técnico, o alemão saiu e você chega, o que você pode trazer de diferente nesse elenco do Londrina, para tirar dessa oscilação mesmo, como você disse, e possivelmente levar a um acesso? Olha, num primeiro momento eu vejo que houve uma queda, até em função, a gente já identifica algumas questões assim, que a Série B exige um campeonato longo, e você não sobe com 16 rodadas, você não sobe com 15 rodadas, é 38 rodadas para acesso. Talvez um pouquinho antes, e que a gente consiga antes, para não ficar aquele martilho, mas você tem que ser, sabendo que vai ter as oscilações, e eu já percebi que houve uma queda, inclusive, desconfiança emocional de próprio internamente, no ambiente dos jogadores, do trabalho em si. Então, consequentemente, eu já tenho que resgatar isso, dar moral para a equipe, dar moral para os jogadores, resgatar aqueles que caíram de rendimento, talvez alguns que começaram a cometer um pouquinho mais de erros ou de falhas, e entender isso aí, o porquê que está gerando isso. Então, cabe ao treinador, e esse é o meu papel, identificar e fazer com que esses jogadores voltem a fazer aquele brilhante trabalho que estava sendo feito, e eu vi jogos mesmo espetaculares, inclusive jogadores me surpreendendo. Mas aí eu digo assim, para o torcedor, talvez, o torcedor fica assim, ah, mas o fulano, o Beltrano, o Etiano que está aqui, mas tem jogadores aqui hoje em Londrina que é a quarta Série B, estão maduros, estão preparados para essa competição. Então, isso é bacana, isso é importante, você vê o amadurecimento desde 16 lá com a gente, esses jogadores vieram a 16, 17, 18, e estão hoje aqui em Londrina. Então, é uma equipe madura na Série B, é uma equipe que tem cancha para a Série B. Então, eu acredito que é isso que eu deva fazer, resgatar esses detalhes importantes, individuais e coletivos, os ajustes táticos, para que a gente possa continuar, que o Londrina faça os seus resultados, ganhe seus jogos, e continue na pontuação, na parte de cima, que é o objetivo do Londrina. Cabral, obrigado. Eu recebi de presente, eu não posso negligenciar, né? Eu perguntei já para você que cor de vela que você acendeu, você falou a branca, né? O que muda com a sua chegada agora? Porque muita gente discutia que você era um técnico de uma equipe só, com experiência, né? De repente, você já passou por outras duas equipes. Sim. Você falou que ficou mais maduro, né? Claro, claro. O que muda, de uma forma geral, da forma de trabalhar? Olha, o que eu vejo que eu mudo é o seguinte, na minha estada no Londrina, nos sete anos que nós tivemos aqui, o Londrina tinha um projeto sólido e ele atingiu um ápice. Ele pode dar um passo a mais. Só que esse passo a mais, que é da Série B para a Série A, ele é um passo forte, é um passo que exige-se muito da gestão dos profissionais que estão aqui, do elenco de jogadores. Então, não é fácil. Subir para a Série A não é fácil. No entanto, tem clubes aí que caíram para a Série B, que eram da Série A, e que ficaram muito tempo, não conseguem voltar mais. Então, automaticamente, você tem que perceber o quê? Esse passo, ele é mais exigente. Então, hoje, a cobrança e a exigência do meu trabalho à frente ao Londrina, a partir desse momento, eu sei que vai ser maior. Até em função dessa necessidade e o ápice que o clube atingiu. O clube hoje, onde você vai na Série B, ele é respeitado. Eu me lembro aqui muito bem que no primeiro ano que nós disputamos, em 16, o Londrina era uma novidade de volta, porque ficou 10 anos afastada a Série B. Então, quando voltou, voltou de novo como um inexperiente para a Série B. E aquele ano, até a gente ir, assim, jogar com algumas equipes fora, não existia respeito. As equipes não respeitavam o Londrina. Queriam atropelar o Londrina. O Londrina era considerado um time pequeno, naquele momento, em função do momento do Londrina. Mas, a partir de 16, em 17, o Londrina já foi outra equipe respeitada. 18, outra equipe respeitada. 19, outra equipe respeitada. Nós temos o Dagoberto aqui hoje e outros profissionais que já passaram pelo Londrina, em função do quê? Desse respeito que o Londrina adquiriu e da imagem e da credibilidade que o Londrina tem no mercado nacional hoje. O seu estilo de trabalho é o mesmo? Não, eu tenho o mesmo estilo, mas, claro, a gente vai aprimorando algumas coisas a nível de gestão de jogadores, você vai aprimorando algumas coisas a nível tático. Eu até sei onde você quer chegar, até num ponto. Exatamente. Então, isso é uma coisa normal. E aí eu sempre tive uma resposta para o pessoal que sempre falava, não, irmão, o Tenkat é retranqueiro, gosta de um volante, gosta disso, gosta daquilo. E eu, por dois anos seguidos, nós tivemos o meu comando, um dos melhores ataques da competição. O ano passado, com o Atlético Goianiense, o primeiro turno, o melhor ataque da competição era do Londrina, do Atlético Goianiense. Em 17, com o Londrina, vocês vão se lembrar que nós negociamos o Jonatas Beluso, que era o artilheiro da Série B no momento, que era a virada do turno, e o Londrina tinha o quarto melhor ataque da competição. E continuou na parte de cima. O Londrina terminou a Série B por dois pontos, não subimos, e, ao mesmo tempo, com uma artilharia sólida em cima. Arthur, muito bem. Negueba, muito bem. Carlão, que, inclusive, depois até saiu, muito bem. Então, a gente adquiriu esse DNA também de fazer. É que esse estigma está lá de trás, de 2013, 2012, 2014, e o torcedor se reporta muito a isso. Mas é cultura. E eu sei absorver isso, eu sei o que eu tenho que fazer frente ao clube, para aquilo que o clube tem que ter, o time tem que ter um equilíbrio. Ganhar seus jogos equilibradamente. E sofrer gol, você não pode sofrer também. Então, tem que ter equilíbrio. Tem, Cate, tudo bem? Tudo bem. Satisfação, revelo de novo aqui. A gente que cobriu desde o começo, desde aquela época, num momento interessante, tanto para nós, profissionais da imprensa, evidentemente, para o público também. O que o Tencate, que está chegando, vai fazer de diferente? Por exemplo, o que você fez naquela época que não vai fazer agora, depois de toda essa sua experiência? Olha, pontuar isso para vocês e a frente ao torcedor, então é um pouco mais pessoal, pessoal e profissional. Então, essa exposição é meio delicada de você pontuar isso. Até porque envolve questões de reflexão própria, individual, de melhoria de posicionamento para a profissão, de alto amadurecimento, ao mesmo tempo com os profissionais que estão do seu lado, que talvez naquele momento você tomou algumas atitudes que não deveriam ter se tomado, e tomar algumas atitudes que deveriam ser tomadas e não tomou. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Mas isso é muito pessoal, isso é muito profissional e pessoal. Então, acho que isso é um pouco mais complicado de responder. Por isso que eu vou fazer um pouco genérico a resposta. Só o tempo agora, só a vivência de novo. Só o futuro que vai dizer para você o que o Tencate está trazendo de coisas boas para o Londrina. Boa tarde, Tencate. Quando você estava voltando aqui para o CT, passou um filme como se fosse voltando para casa novamente, alguma coisa nesse sentido hoje, para chegar aqui e trabalhar novamente? Não passou. Inclusive, eu cheguei ontem, era por volta de 7h15 da noite, meu irmão quem veio me trazer. E até comentei isso com o presidente, que a primeira vez que eu entrei no CT aqui foi final de 2009. Era ainda Irati, e o profissional estava em pré-temporada. E naquele momento eu vim para acertar, para assumir o sub-20 do Irati. E que ia ficar 30 dias em Irati e viria definitivamente para Londrina. Então, quando eu entrei no CT, naquele primeiro momento, eu vislumbrei. Falei, que bacana, que estrutura. Esse é o clube que eu vou trabalhar e quero ter sucesso aqui. E quero ter conquistas aqui. Então, naquele momento, a gente criou a parceria de trabalho, porque é uma parceria, a comissão técnica com a direção do clube. E essa parceria foi sólida. E, de novo, veio todo aquele filme, daquela parceria. Até comentei com o presidente hoje no Café da Manhã, com o Cimar, que realmente veio esse filme para mim. Então, isso me motivou, isso me trouxe lembranças positivas. E é bom quando você volta a um lugar que você foi feliz e que te traz esse estado de êxtase, de agradecimento, agradecimento a Deus pela oportunidade e de todas as pessoas que estão à sua volta. Então, muito feliz mesmo. E sobre essa questão de velhos conhecidos, você tem aí no elenco, praticamente um terço do elenco já trabalhou com você em campo ou quando era na base, você começou a dar essa oportunidade treinando junto. Quanto facilita isso e o quanto isso pode refletir até na tua escalação para sábado? É, porque uma das coisas que tem facilidade são as afinidades. Um treinador não monta só um elenco, ele não consegue dar um DNA para a equipe só comandando e não criando parcerias, criando as afinidades. Então, acho que isso facilita pelas afinidades. Então, eu já tenho liberdade para falar com um atleta, tenho liberdade para falar com aquele. Então, não vai ficar aquele clima assim na defensiva. Porque quando você chega num clube, eu cheguei em dois clubes em momentos já de campeonato em andamento. Então, já tive essa experiência. Quando cheguei no Atlético Goianiense, a desconfiança, pô, o homem vai fazer um limpo, vai mandar todo mundo embora. E aí, todo mundo está na balança. E agora? Cheguei no Vitória, mesma coisa. Então, chegando no Londrina, eu acredito que existe já um respaldo e uma confiança. Então, é recíproco isso da parte dos atletas para a comissão. Então, isso ameniza esse clima de ficar naquela defensiva. Então, eu espero que a gente consiga rapidamente ambientar todo mundo, dar essa motivação, porque a gente vê que perdeu nesses últimos jogos, perdeu aquela essência daquilo que vinha acontecendo, do bom futebol, do futebol mais solto, alegre, ofensivo que a equipe vinha produzindo. Então, é isso que a gente espera que já aconteça e que a gente vença, que é o mais importante. E, claro, que aí eu estou avaliando os machos lesionados, os que não estão à disposição, os que estão à disposição, os jogadores, o melhor encaixe que a equipe vinha produzindo, porque também eu não posso aqui, e isso tem que deixar bem claro, o alemão fez um excelente trabalho. Então, parte hoje desse trabalho, desses 25 pontos que o clube tem hoje, ele é responsável por isso. Entende? Então, junto com, claro, como eu disse, comissão técnico dos jogadores. Então, ele tem essa parte. Então, claro que eu tenho que aproveitar coisas importantes que ele deixou, legados importantes do que ele deixou. Então, isso eu não posso negligenciar. Cláudio, boa tarde, bom retorno para você. Eu queria que você falasse sobre os jogadores que, antes de você chegar, estavam treinando separados. São casos do Caculé, do França, do Bruno Paulista, do Hélder e do Mühlen. Serão aproveitados por você? Olha, assim, até desculpa a pergunta, mas eu não tinha essa informação de afastados. Eu não sabia de nenhum jogador afastado. Talvez o treinador optou por não levar num momento de um jogo, de um outro, mas no momento que eu cheguei aqui, para mim estão todos à disposição. E, a partir daí, eu vou conhecendo a cada dia cada jogador, os que eu não conheço, os que eu já conheço, e a gente vai sentindo as características de cada jogador. Quem é meia, quem é atacante, quem é meia de beirada, quem é volante, quem é lateral. Então, já tenho uma ideia geral da equipe. Mas, até desculpa não comentar mais a respeito disso, mas o que eu tenho é todos à disposição. Seu grupo é bom, você confia? Olha, é claro, eles são responsáveis por 25 pontos, e por, são, a 17ª foi, agora estamos entrando na 18ª, de 17 rodadas, se eu não me engano, ficou 13 ou 14, no G4, 12 no G4. É responsabilidade de quem? Só da comissão? Não, dos jogadores. Então, quer dizer, significa que o elenco é bom, significa que os jogadores iam dando a resposta. Então, é isso que a gente tem que retomar. Por que perdeu isso? E isso que a gente já identificou algumas coisas, e nós vamos procurar tomar esse caminho para retomar. E como você volta? Volta um novo tencate, uma espécie de tencate mais repaginado para Londrina, e também apaixonado pela cidade. A gente sabe que você tem um carinho muito grande por Londrina. Na verdade, eu não quero voltar muito mudado, não. Por quê? Porque eu fui vitorioso aqui. Se eu mudar muito, aí eu corro o risco de não ter essa imagem de, graças a Deus, vencedor com a minha comissão, com os jogadores e com a direção. Então, eu quero que aquela imagem que eu tinha do Londrina, aquele cara que até de vez em quando era meio ranzinzinha, chatinho, insistente, até me chamasse de teimoso, o treinador tem que ter. Sim, mas o treinador tem que ter isso. O Felipão só foi vencedor até hoje porque é o Felipão teimoso. O Tite, muitos de vocês talvez criticaram o Tite, ele é campeão hoje pela seleção, e é um respaldado, porque em função da teimosia dele. O treinador tem que ter as convicções dele. Por mais que as pessoas não confiem, eu não gosto, mas é o treinador quem está no dia a dia. Então, se eu tenho uma teimosia, porque eu confio no dia a dia do meu trabalho. Junto com a minha comissão, não posso nunca esquecer. Minha comissão técnica. Seja bem-vindo de volta, Tenkat. Obrigado. O time do Londrina vem aí numa sequência de quatro jogos sem vitórias, enfrenta o São Bento no final de semana, e seu último jogo na Série B foi contra a equipe do São Bento, lá pelo Vitória. Como é que você analisa esse time do São Bento, que vem numa crescente, vem fazendo bons jogos, mas ainda não saiu da parte de baixo da tabela? É, justamente isso, que nós temos que estar com as antenas ligadas, em que é o que a gente... O meu primeiro contato vai ser agora à tarde com o elenco todo, e que já a partir desse momento, eu já começo a ter essa fala com eles. Que por mais que esteja o São Bento numa situação mais delicada na tabela, lá embaixo, não significa que é uma equipe despreparada, não significa que é uma equipe ruim. É uma equipe que tem virtudes, tem valores. Já vimos hoje várias imagens do São Bento, assisti um pouco do jogo contra o Paraná e contra o Brasil de Pelotas, isso eu e o Alessio vinha fazendo sempre se link ali, Alessio, temos que estar vendo todas as rodadas para a gente estar acompanhando. Então, assisti, e vi que tem bons valores. No entanto, o São Bento estava arrancando um empate com um jogador a menos do Brasil de Pelotas lá. E o Brasil foi virar o jogo aos 51,5, quase 52, segundo o tempo. E venceu o Paraná de virada. Então, surpresas podem acontecer. Isso que nós não queremos. Para que isso não aconteça, o Londrina focar, se preparar, se concentrar, que será um jogo difícil, precisamos do torcedor, e criar aquela corrente positiva para poder superar o São Bento e atingir o objetivo do Londrina. Sobre esse seu retorno, fazendo um comparativo com o Rogério Zimmerman, lá no Brasil de Pelotas, ele ficou apenas oito jogos e sofreu bastante pressão, até pela identidade que ele tem com o clube. Você está preparado para essa pressão, nesse retorno? Muito, muito. Primeiro que eu tenho uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade, a partir do momento que eu assumi o compromisso de retorno, a quantidade de mensagens que eu recebi de amigos e de pessoas e de torcedores, eu fico até... E agradeço a todos que me mandaram as mensagens, os amigos e torcedores. Então, a partir daí, eu já tenho uma responsabilidade, porque todos confiam em mim. Confio que, em conjunto com comissão, jogadores e direção, nós podemos fazer um brilhante trabalho de novo e chegar ao objetivo do clube. Então, significa o quê? Que existe uma responsabilidade. Já com o meu filho, com a minha esposa, porque a partir do momento que eu falei que eu vinha para o Londrina, a festa estava feita em casa. Porque a identificação do meu filho, meu filho foi para dois clubes depois comigo, mas ele estava com as camisas tudo do Londrina lá. Ia jogar na quadra, estava lá direto com as camisas do Londrina. Então, o Chibiquinha me mandava um presente de vez em quando, uma camisa lá. Ia para quem? Pedro Augusto vestia a camisa e estava vestido no Londrina. Isso é identificação, isso não morre, isso não apaga. E a criança quer uma pessoa mais pura do que a criança. Então, quando eu falei que vinha para o Londrina, pô, pai, que maravilha e tal. Então, isso é gostoso. Claro que a responsabilidade existe, mas nós estamos aí com esse compromisso e, pode ter certeza, feliz, contente e com Deus à frente, a gente vai conseguir atingir os objetivos. O Tenkat, não quero me alongar muito aqui com relação ao objetivo que você já falou algumas vezes, desse teu retorno. O que você diria para o torcedor do Londrina? Olha, que o torcedor, como eu sempre dizia lá atrás, para o torcedor que confie, que tenha fé, que nos apoie, porque nós vamos trabalhar muito aqui intensamente com os jogadores, a direção e comissão, para que o Londrina atinja os seus objetivos. E o objetivo é o acesso. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Das outras vezes que você passou, principalmente em 2017, 2018, o começo da Série B foi muito difícil para o Londrina e depois... Claro. Oi. As outras vezes que você passou pelo Londrina, principalmente em 2017, 2018, Série B, no começo foi sofrida e depois acabou embalando. Esse ano a realidade é diferente. O começo dela está bem, agora que deu uma patinada. Você acha que vai ficar mais fácil? Faz alguma diferença isso para você? Não, eu vejo que são momentos... Uma coisa que a gente sempre diz no futebol, quando você pensa no título, você está próximo dele. Então você está longe do objetivo ruim que você não quer. então se você fica em segundo, você vai brigar por acesso. Você fica em terceiro, você briga por acesso. Você fica em quarto, briga por acesso. Quando você começa a pensar diferente, você começa a pensar pequeno, às vezes, você fica na parte de baixo. Então o momento do Londrina é qual? Ah, o oitavo colocado hoje, mas é 4 pontos do G4. Então está próximo. Então é possível, é possível, mas tem que ser rodada, rodada. Claro que não esquecendo, que daí eu sei que vou falar essa palavra, alguns vão me dar uns pau aí. Os primeiros 45 pontos, sempre eles são importantes, para dar confiança, tranquilidade para o clube, e o clube a partir daí, mas hoje a pontuação, ela está uma pontuação brigando para a parte de cima. Então nós temos que aproveitar esse momento. Digo mais fácil? Não. Não porque é rodada, rodada. Eu vou te dar um exemplo. No retorno do campeonato, o Brangantino ficou 4 rodadas sem vencer também. O Brangantino. E isso, todos vão passar uma oscilação. Eu me lembro ano passado, o Fortaleza, até eu estava no Atlético-Guaniense, o Fortaleza se enroscou por 4 jogos, chegou 5 jogos, inclusive pediram a cabeça do Rogério Senna, não foi uma, não foi duas, e nem três vezes, a torcida do Fortaleza. E ele balançou para cair. Entende? E só não caiu, porque houve lá um acordo, e deram mais um jogo para ele, e naquele jogo conseguiu dar um start e buscar, mas senão tinha caído. Então é um campeonato difícil, é um campeonato exigente, e que a gente não pode se empolgar demais para uma situação, então tem que ter esse balanço. Sempre está equilibrado. Tengat, seja bem-vindo mais uma vez. Até sobre isso, a Carol falou, a questão desse equilíbrio do campeonato, talvez seja um dos campeonatos mais equilibrados deste ano, você acredita que até a penúltima, a antepenúltima rodada, possam estar brigando por duas ou três vagas, já que o Bragantino também vai tentando escapar, como até fez o próprio Fortaleza, passou por esse problema também de 4 jogos sem vencer, você vai se acreditar que o Bragantino é um dos grandes favoritos, e se você também acha que essa briga pela vaga vai até a última rodada? Olha, ela vai porque prova que são praticamente 10 clubes aí, brigando na parte de cima. Se você olhar a pontuação do décimo colocado até o primeiro colocado, a diferença não é tão grande, ela está próxima. Então é real que tem muitos clubes brigando por quatro vagas apenas, então são 10, de 10 a 11. Então automaticamente o quê? É um campeonato muito exigente. Eu estou falando de praticamente 50% a 51% de equipes que disputam a Série B brigando para acesso. Então é muito. E realmente em outros anos isso não acontecia. Às vezes desgarrava uma equipe, desgarrava outra, e se ficava seleto para um grupo lá, surgia igual uma vai que surgiu em 16, que deu uma alavancada em 17 jogos. O Londrina no passado deu uma alavancada também em 16 e 17, brigando para a parte de cima, faltou pouquinho. Surgiu um Paraná que alavancou também em 17, mas nesse momento está tudo em aberto. Então não dá para cravar faltando três rodadas, duas rodadas ou quatro rodadas. Eu nesse momento não cravaria, porque tem muitas equipes, inclusive equipes em evolução, equipes que podem melhorar, equipes que vão evoluir, e espero que o Londrina seja uma. Olha, reforços, a gente sempre conversa com a direção, com a gestão e com todo o processo. A gente não pode dizer assim, nunca está fechado elenco. E o elenco não está fechado. Tem um prazo. 27 de setembro, o senhor respondeu. Então até aí, nós vamos buscando as alternativas que nós sentimos a necessidade. Pode ter certeza. a gente não está fechado. 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 O que é isso?